Contudo, nós observamos que no Cotemauache, na vigência de Titomeru, nós não conseguimos produzir contração eficiente e vigorosa da mão, fechar a mão de forma eficiente e vigorosa. Então, deve haver ao menos alguma outra explicação junto com essa, para esse fenômeno. Então, duas explicações são bastante interessantes. A primeira delas é que, nessa posição que estamos, a musculatura que é responsável por produzir a flexão dos dedos e do punho, está toda comprimida. Essa musculatura fica na posição anterior do antebraço. A gente pode ver isso facilmente fazendo isso que eu acabei de fazer. Ativamente, flexionar os dedos e o punho. A gente vai sentir que a gente está fazendo força aqui. Então, essa musculatura está toda aqui. Ela não está na mão. Essa musculatura é extrínseca à mão. Então, essa musculatura continua recebendo sangue. Ela não teve interrupção de fluxo de sangue. Interrupção de fluxo de sangue foi feita no punho. Mas, essa musculatura está comprimida. Comprimida de forma passiva. Ou seja, uma força externa ao corpo, ao nosso corpo, provocou essa compressão. Essa compressão faz com que o músculo esteja em um estado em que ele não consegue produzir contração, produzir força contrátil de forma mais eficiente. Quando a gente estuda lá na bioquímica, os mecanismos de Frank Stalin, nós temos uma ideia bastante interessante de por que isso se dá. Frank Stalin tentou, nesses mecanismos que ficaram conhecidos assim, explicar como que a contração muscular se dá em nível de sarcômero, que é a menor unidade divisível da fibra muscular. O sarcômero varia a sua capacidade de contrátil de acordo com o seu tamanho. Ou seja, se ele for distendido ou se ele for comprimido, a sua capacidade de produzir contração muda. E ele nos deu um gráfico mais ou menos assim. Aqui temos força, ou seja, capacidade do músculo de produzir força contrátil. E aqui a distensão desse músculo, ou seja, comprimento de cada sarcômero. Já aqui, quando alongamos o músculo, cada sarcômero é alongado. Dessa forma, o mecanismo de Frank Stalin, que foi formulado para explicar o comportamento do sarcômero, pode ser transposta para o funcionamento do músculo como um todo. Aqui temos o comprimento de repouso, do sarcômero ou do músculo. Aqui o comprimento mínimo, e lá na frente o comprimento máximo. A força vai variar mais ou menos assim. Então, podemos observar que quando o músculo é contraído, comprimido, ele diminui a sua capacidade de produzir força. E quando ele é distendido demais, a mesma coisa. Por isso, e por mecanismos de alavancagem, é que em movimentos como esse, por exemplo, a quantidade de peso em cada estágio que conseguimos suportar é diferente. Então, além disso, nós podemos entender outra coisa bastante interessante. Devido à configuração do túnel do carpo, devido à condição de compressão do túnel do carpo, nós temos um estado de engastamento, ainda que parcial, dos tendões dessa musculatura anterior do antebraço, que promove a flexão de dedos e punho. Esse engastamento dificulta com que qualquer contração produzida no antebraço se transforme em um movimento mais à frente. Ou seja, é uma resistência a mais que esse músculo, que já está com limitada capacidade de produzir força, tem para exercer sua movimentação. O osso, falando sobre matéria inorgânica, é composto por uma matriz formada de cálcio e de fosfato. Quando eles, juntamente com o hidroxilo, eles formam uma matriz chamada hidroxiapatita. Podemos perceber aqui que essa composição do osso tem grande presença de cálcio. O cálcio é um metal alcalino, terroso, da família 2A. Ele tem características de ser não muito maleável, ou seja, ele é resistente a forças de compressão. Já quando vamos analisar os colágenos, o colágeno é uma proteína que é muito resistente a forças de tensionamento, de tração. Então, podemos ver que o cálcio dá resistência à compressão e colágeno à tensão, fazendo assim o osso resistente a ambas forças. Bom, essa estrutura, então, ela não consegue suportar movimentos de rotação. E é isso que ocorre no Clotema Oaxi. Mas, os ossos, eles são formados ao longo da vida. Eles são formados respondendo justamente a essas compressões e tensões. Os osteoclastos e osteoblastos, como foi dito, são as células responsáveis por reabsorver e por depositar a matriz óssea, respectivamente. Então, em regiões de compressão, por exemplo, os osteoclastos atuam mais que os osteoclastos. E, dessa forma, a matriz é reabsorvida. Em regiões de tensão, acontece o contrário. E predomina a deposição de matriz ao invés da reabsorção. Mas, além disso, a arquitetura óssea é bastante interessante. Os ossos longos, eles são feitos por um exterior rígido e maciço. Mas, um interior praticamente oco. E, nesse meio termo, entre essas duas coisas, existe uma série de trabéculas ósseas, que são chamadas. São estruturas trabeculares mesmo, que se cruzam e que conferem ao osso mais resistência à tensão e compressão e garantem a ele menor peso. Já que, se os ossos fossem maciços, eles poderiam ser mais resistentes. Mas, eles seriam tão pesados que a gente ia precisar de músculos muito mais fortes para poder carregar e fazer movimentações que a gente tem. Assim, essas trabéculas ósseas, assim como o osso como um todo, elas crescem e são produzidas de acordo com as tensões e compressões a que esse osso é submetido. Então, alguns ossos se tornam bastante sensíveis a impactos de algumas formas. Ou seja, os ossos longos, por exemplo, se pegarmos os ossos do braço, eles são ossos que não têm nem compressão e nem tensão no sentido transversal do seu comprimento. Assim, eles não têm uma estrutura óssea preparada para resistir a compressões ou tensões nessa direção. De forma que, se algo muito pesado bate no meio do antebraço, é muito provável que ele se quebre. Da mesma forma, os ossos do punho são formados, submetidos a determinadas compressões e tensões. Assim, se tornam resistentes nessas direções e nem tão resistentes em outras. Quando colocamos os ossos em posição do cotemawashi e aplicamos força, em especial na forma de impacto, nessa direção, nessa direção, esses ossos são submetidos a uma carga de energia numa direção em que eles não conseguem suportar. Isso provoca uma fratura conhecida pelos ortopedistas como fratura de Barton. É uma fratura que, em geral, acontece quando se cai. Dentro da medicina, não se considera muito as aplicações marciais, ao menos no que é mais amplamente divulgado. Então, em geral, quando se descreve essa fratura, se descreve que é o movimento de queda sobre o punho, flexionado e, em especial, em pronação. Que é exatamente o que temos em cotemawashi. Nós temos um punho flexionado e em pronação. Quando o impacto acontece aqui, a gente provavelmente vai ter uma fratura bastante semelhante à fratura descrita por Barton. Então, quando se aplica um cotemawashi de forma violenta, além da geometria da chave, existe um impacto bastante violento. A gente pode ver, sempre que somos ok e tudo, a intensidade das chaves, das projeções e tudo, é muito grande. Isso porque sempre faz-se com cuidado. A gente imagina como seria a aplicação com hará, com um impacto intenso feito para produzir dano. Se formos analisar, então, o cotemawashi em uma visão física e, de certa forma, analisando também a sua mecânica sólida, podemos perceber que o osso, em grande maioria, ele está em uma fase sólida. E no cotemawashi, temos um giro no punho que é diretamente transmitido para o cotovelo e essa porção já se encontra fragilizada. Qualquer pequeno giro no punho faz com que essa estrutura possa ser arrancada. Como foi explicado pelo Dilmetriano, esse movimento de pronação faz com que, próximo ao cotovelo, os ossos rádio e una girem um em relação ao outro. De forma que a una permanece estática, enquanto o rádio faz o movimento de girar e se transpor por cima da unha. Mas, com a intensidade da aplicação da chave, e dependendo da forma como isso for feito, pode ser que esse anel que segura a cabeça, aproximar o rádio, se rompa, de forma que esse osso passa a estar solto e provoca uma alugiação grave e muito dolorosa do cotovelo, e que vai incapacitar essa articulação imediatamente. Encerramos, então, mais um Science Behind the Scenes, e dessa vez com ideias diferentes das que trouxemos antes, mas algumas conclusões semelhantes. E dentro delas, é importante notar que, apesar de cada pessoa poder, dentro da sua área de conhecimento, analisar determinada situação, determinada técnica, qualquer coisa, sempre, quando falamos de buguei, retornamos ao que é de dentro, ao que é da sucessão, ao que vem do nosso mestre, do mestre e do nosso mestre, e de toda a linhagem que se seguiu até chegar em nós. Bom, analisando, então, esse ponto de sucessão que o Chidair Francisco estava falando, até falando com o meu professor, que falava com o seu professor há alguns dias, surgiu um ditado, um ditado japonês que diz que é difícil, perdão, é fácil ir para a guerra juntos, difícil é ser feliz juntos. Mas o que isso quer dizer é que essa sucessão cabe a uma reavaliação interna, e para conseguir caminhar é necessário que também se caminhe internamente, e dentro das artes marciais isso está muito presente.